Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais esse vlog, hoje é vlog de rotina da casa Tô um pouquinho com rinite atacada, tomei já meu remedinho de rinite, né? Pra eu melhorar, porque tô espirrando bastante E então é isso, vamos começar esse dia Ontem o meu carro deu problema, o carro que eu trabalho E daí o carro foi pra... foi de guincho, porque parou de funcionar E daí hoje eu tô em casa, tô trabalhando de casa, assim, né? Tô olhando e-mail, cuidando só dos e-mails, respondendo alguns clientes Mas não tenho muito o que fazer E daí hoje eu fico em casa, então, aguardando que a reserva chegar Respondendo uma perguntinha de vocês Muitas de vocês me perguntaram qual que é meu corte de cabelo Gente, eu não sei Não brinca comigo, mas eu não sei Eu pedi pra ela cortar, assim, na verdade ela falou que ia cortar curto e ia repicar as pontas Então eu não sei, ó Não sei dizer pra vocês o nome desse corte de cabelo Mas ficou bem gostoso, eu gostei bastante, já me acostumei Tô super feliz com o resultado E, ó, já comecei, já erguei as coisas Aqui tem fraldas da Sara Limpinhas, eu tenho que guardar porque ela soltou tudo, ó Mas eu vou guardar no guarda-roupa Ali tem um pano que eu tô tirando pó Mordedor da Clara aqui que eu vou esterilizar E tá tudo arrumadinho já aqui A única coisa que eu não fiz foi tirar pó E passar pano no chão Então eu vou começar esse vlog Eu espero muito que vocês gostem Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês me deixarem aqui embaixo, tá bom? Então bora lá acompanhar esse dia comigo Tchau 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 Ó pessoal Tudo limpinho Bercinho Aqui, olha Quero mostrar pra vocês essas duas toquinhas Que eu pedi pra uma amiga minha fazer pras meninas Essa aqui é a da Sara E essa aqui é a da Clara de Minnie Que coisa mais linda, né? Então aqui, ó Tá tudo arrumadinho Graças a Deus E as toquinhas fofas O quarto da Sara também tá arrumadinho Roupas no varal Aproveitar nesse sol Meu banheiro também está limpinho Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Com dica de como eu deixo meu banheiro cheirosinho A semana inteira é só vocês escreverem aqui embaixo pra mim A minha sala também Tem uma amiga aqui do canal Que perguntou se a cadeirinha da Clara Não é perigosa Então, foi aquilo que eu já falei pra vocês Até ela começar a sentar Firmar Ainda dá pra ela ficar Depois que ela começar a sentar Essa parte aqui de trás Se ela tender o corpo pra frente É perigoso Ela virá Então, por enquanto Eu ainda tô usando Mas assim Não vai demorar muito pra eu já Desfazer da cadeirinha Porque daí já fica perigosa Assim pra ela A cadeirinha eu deixei ali em cima Aqui tá tudo limpinho Cheiroso Tapete limpinho Aqui também, gente Olha que delícia De casa cheirosa Ali tá a minha bolsa Que eu tô indo buscar o carro reserva Chamei um Uber Então, ó Tudo limpinho, ó Tudo organizadinho Graças a Deus Isso daqui Olha que lindinho Que eu ganhei É um porta-recadinhos Que eu ganhei de dia das mães Da escolinha da Sara, né? Que a tia fez Pros aluninhos Dar pra gente Então, gente É isso A minha casa tá super limpinha Então, se vocês quiserem O vídeo De como eu mantei O meu banheiro limpinho Eu tô pensando Em fazer uma série de vídeos Assim Como eu consigo manter Minha casa limpinha Durante a semana Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu tô saindo Vou só trocar de roupa E já vou sair Eu tenho que buscar o carro E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram Não esqueça aí de avaliar E se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito, tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau